Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Mais uma criança morreu vítima de deslizamento de terra. Foi durante a chuva da manhã de hoje na cidade de Deuzon, na norte de Manaus. A mãe do menino de dois anos teve ferimentos e está internada no hospital. A parte de trás da casa ficou destruída pelo barro que caiu do barranco. No momento do acidente, estavam quatro pessoas no local. Foi por volta de 5h45 da manhã que o deslizamento atingiu o quarto onde dormia uma criança de dois anos, uma de 14 e a mãe delas. A criança morreu a caminho do hospital. De acordo com a Defesa Civil, um lixo improvisado que funcionava no fim da rua Corinthians facilitou o acidente. Com a chuva forte que teve hoje, saturou esse local e o lixo deslizou e pegou essa casa aí na parte do sopé do barranco, desabando o quarto onde teve, infelizmente, uma vítima fatal no local. O corpo de bombeiros foi acionado. Quando a equipe de socorro chegou ao local, as vítimas já tinham sido retiradas por vizinhos. O pai foi feio. Quando a gente ouviu o barulho lá de casa, a gente saiu para a rua com a mulher. A gente olhou para ele e já estava feito estraga. Aí eu vim, entrei aí, aí a mulher fez o barulho na rua para a vizinhança. Aí a vizinhança chegou aí para ajudar. A casa também funcionava uma padaria. E por isso, o pai e a irmã do menino atingido escaparam do acidente. Eles já estavam acordados em outro ponto da casa. O pai estava preparando os pães quando foi surpreendido pelo barulho. A irmã dele não acreditava no que tinha acontecido. Quando eu cheguei aqui, que foram avisar lá em casa, porque o irmão dela mora junto com minha filha, casado com minha filha, quando a gente chegou aqui ela ainda estava soterrada. A criança tinha ido para o hospital, mas não resistiu. Engoliu muita lama. A criança ia fazer três anos, sabe? É isso aí. Quando a gente pede ajuda, pede ajuda. Aí quando eles vejam, já é tarde. A Defesa Civil do município já havia condenado essa área de risco em 2007. E os moradores estavam esperando o auxílio aluguel para deixar o local. A prefeitura vai agora colocar a família no auxílio do aluguel social e vamos dar os benefícios eventuais. Mas aí fica a reflexão para quem faz de locais como este na cidade lixeira viciada. Ainda na Zona Norte, no bairro Fazendinha 2, várias casas também desabaram. Por aqui, ninguém ficou ferido. Este morador deixou a casa dele e alugou um quarto para ficar até o período da chuva passar. Isso, a casa já havia trincado com as chuvas anteriores, então eu me mudei para um quartinho aqui perto, mesmo onde eu moro, já prevenindo. Aí hoje na madrugada a gente só ouviu o barulho e a casa veio abaixo toda. Só ficou a parte que a minha mãe mora. Já este outro morador vive aqui há 10 anos. Ele tem medo de que desastres maiores possam acontecer. A situação piorou, porque a casa caiu. E aí a gente está pedindo alguma autoridade para vir ver aqui com nós aqui. É, e a chuva forte deixou estragos em outras áreas da capital. Mais de 42 ocorrências foram registradas, a maioria por alagamento. No conjunto Jardim Primavera, no Parque 10, as ruas ficaram completamente alagadas. A Maria teve parte da casa demolida em decorrência das chuvas desde início de ano. Eu estou morando aqui há três anos, há dois anos que eu estou passando por isso. Eu tive que quebrar toda a minha casa, para me levantar um nível, para ver se eu não perco mais as minhas coisas, porque eu estou perdendo tudo. No Rio Piorini, na Zona Norte, os moradores fizeram fotos e vídeos das ruas e casas alagadas. O Igarapé do Mindu, no Novo Aleixo, quase transbordou. Durante a chuva, que iniciou ainda na madrugada, foram registradas 42 ocorrências pela Defesa Civil do município. O estoque de sangue do Emoã costuma ficar 50% abaixo do ideal nesta época. E isso deve se repetir este ano, o que pode comprometer os atendimentos aos hospitais durante o Carnaval. No começo do ano, a sala de espera do Emoã fica, sim, quase vazia. Nos últimos três meses, o número de doadores caiu 50%. Precisamos manter uma meta diária para disponibilizar para a rede de hospital, a pública e privada, 250 unidades de bolsas. Mas, para isso, nós precisamos do comparecimento dos nossos doadores. São pessoas que já vêm com certa frequência para o Emocentro para a doação de sangue. Mas, independente desses doadores regulares, nós precisamos elevar pessoas que estão vindo pela primeira vez. Em fevereiro, a preocupação em abastecer o estoque sanguíneo é ainda maior por causa das festas de Carnaval, que contribuem para os acidentes de trânsito pela combinação de álcool e direção. Seu Clésio, doador há 10 anos, veio cumprir com a responsabilidade social. Ele vem aqui duas vezes por ano. Eu sinto, assim, na época que precisa doar, né, que já de seis meses você pode doar, né. Aí eu venho. No Carnaval sempre falta sangue, né, na cidade. Aí já vim logo para ajudar também, né, contribuir, né. E o pessoal que puder vir fazer também, né, vim doar. Já Angélica está pela primeira vez no Emoã. O motivo é familiar, mas a necessidade fez com que ela mudasse de opinião. O meu pai, né, que ele ficou doente e aí ele precisa de sangue. Então, a partir do momento que ele falou comigo que ele precisava, aí eu resolvi vir doar. E agora eu vejo como é importante, entendeu, as pessoas doarem o sangue. É preciso ficar atento a alguns critérios para doar. O voluntário não pode ter doenças sexualmente transmissíveis, hepatite, malária ou febre nos últimos 30 dias. Depois da apresentação do documento com foto, é feito o teste de hemoglobina. Em seguida, o atendimento com enfermeiros para verificar o estado de saúde, hidratação e aí sim pode doar. Tudo isso, o objetivo é promover a segurança transfusional dele que está doando e de quem está recebendo também. Porque às vezes ele não está alimentado, ele não está, na verdade, não dormiu bem à noite. Ele pode se prejudicar. Mesmo que ele queira doar, ele, na verdade, é impedido para a segurança dele. O atendimento no Emoã é de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da noite. Dívidas deixadas pela gestão passada comprometem o orçamento da Câmara de Vereadores de Parintins. A Câmara Municipal de Parintins recebe mensalmente um repasse da Prefeitura Municipal de R$ 360 mil. Mas as despesas do Legislativo parintinense chegam hoje à casa dos R$ 350 mil. A contabilidade, segundo a mesa diretora, revela que o dinheiro que está sendo repassado não é o suficiente para manter a casa funcionando. O aumento nas despesas da Câmara se deu pelo fato da casa, em gestões passadas, não ter pago aos funcionários as promoções e reajustes salariais que constam no plano de cargos e salários dos funcionários da Câmara. Isso nos preocupa porque futuramente teremos que pagar décimo terceiro, teremos que pagar férias dos funcionários. E sem termos recursos nós não poderemos honrar essa parte trabalhista. Nós percebemos que o Poder Legislativo teve uma estagnação, não vou dizer que teve queda, mas teve uma estagnação no repasse. E no entanto os direitos trabalhistas dos funcionários efetivos e dos demais servidores foram aumentando nos últimos anos. Para gravar ainda mais, em outubro de 2016, o funcionário Dario Nilson de Matos da Veza desviou, segundo o Ministério Público Estadual, cerca de R$ 180 mil do recurso do Legislativo. Na manhã de hoje, o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Maílson Fonseca, disse que determinou ao setor jurídico que encaminhasse um expediente à Justiça para que o ex-funcionário que desviou R$ 180 mil dos cofres do Legislativo devolvesse o dinheiro com juros e correção monetária. Nós mandamos executar a dívida, nós já criamos o processo, o nosso advogado já mandou executar a dívida, ou seja, a Justiça cobrar diretamente. Visto que existiu um acordo extrajudicial nesta casa do ex-servidor com os presidentes que nos antecederam, a vereadora Carine e o vereador Everaldo Batista, e o mesmo não honrou, pagando apenas uma parcela de R$ 15 mil. Então, esta casa não pode ficar no prejuízo e, dessa forma, nós já tomamos a providência de mandar executar a dívida, cobrar judicialmente essa dívida. O time feminino de vôlei do Rio de Janeiro desembarcou hoje aqui na capital. A equipe joga contra o São Caetano pela Superliga Feminina. A partida vai ser realizada na Arena Amadeu Teixeira nesta sexta-feira. A repórter Priscila Gama tem os detalhes. Marcela, a equipe desembarcou em Manaus, uma e meia da tarde. Muitos torcedores aguardavam aqui no saguão do aeroporto e aproveitaram para pedir autógrafos e fazer fotos com as jogadoras. O time do Rio de Janeiro segue na liderança da Superliga Feminina de Vôlei dos 15 jogos. Até agora teve apenas uma derrota, situação que deve se complicar um pouquinho mais, porque, dessa vez, o time joga com o desfalque. A Fabi, bicampeão olímpica, mas as meninas ainda hoje devem fazer um treino na Arena Amadeu Teixeira. O técnico Bernardinho não desembarcou com a equipe. Ele chegou às três e meia da tarde. Vale lembrar que esta é a primeira vez que ele vem a Manaus, depois de deixar a equipe canarinho e conquistar o título olímpico. Voltando a Manaus, depois de muito tempo sem vir, veio o time de Osacho que esteve aqui, agora nós estamos vindo também. Muito bacana você poder trazer o vôleibol para todas as praças. E Manaus sempre foi, o Amazonas e Manaus sempre foi uma praça importante, tradicional, que estava um pouco esquecida. Agora, o adversário time de São Cristóvão deve chegar hoje à noite. A previsão para o desembarque é às 11. Amanhã, as duas equipes devem continuar com os treinos. O time do Rio de Janeiro entra em quadra às 9 da manhã e o time paulista às 11. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.